Música Salve, salve pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós temos aniversário e eu queria te pedir uma coisa, deixar os parabéns para uma pessoa muito especial que a gente ama demais e que marcou o nosso canal no ano de 2022, ele é um garoto, mas tem atitude de homem, quem acompanhou a história do garoto da banana, como ficou conhecido, o Ítalo se emocionou com a atitude, com o trabalho, com a união dele, com a sua avózinha, Rainha Elizabeth, e nesse momento eu te peço, deixa um comentário de parabéns porque ele merece e vamos comemorar juntos esse momento especial. Tudo bem? Tudo. Bom? Beleza? Beleza pura. Tudo jóia? Oi meu amor, rapaz, a senhora está toda estilosa, eu posso pular a janela? Pode. Tudo bem, Deus abençoe, bate aqui, bate aqui, opa, desculpa, aqui, aqui, e aí nenéns, tudo bem com vocês, tudo ótimo? Vamos, quem é que a gente vai encontrar aqui? Olha, fileirinha de, pode passar galera, vocês estão lindos hein, andando aí, gente, olha o tanto de criança, meu Deus do céu, é por isso que não dá para trazer tudo, meu Deus do céu, tudo bem meu amor, essa aqui sabe das coisas, essa aqui é das minhas, gente boa, alegre demais, aqui nós temos vovó Jesus, tudo bem, falando com a senhora de novo, e esse óculos, tendência hein, veio de fora do Brasil, não foi? Foi. Lindo demais, e aqui tem a outra princesa, tudo bem princesa? Tudo bem, deixa eu ver se eu lembro o nome, calma, 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 Dalvina, olha aí, está vendo? Meu irmão João, cadê? Está marcando prevenção. Tudo bem João? Tá bom demais. Muito prazer, viu? Eu já conheci o senhor e agora estou vendo de novo, é um prazer imenso, obrigado pela presença, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. Você também. Aqui nós temos, tudo bem, tudo ótimo, mãe e filha, elegância total galera, olha aí, elegância total, sejam bem-vindas, obrigado, obrigado pela presença. Anúzia, tudo bem, tudo ótimo, as meninas aqui eu já falei, aqui também já falei, e aqui nós temos duas amigas inseparáveis conversando sobre alguma coisa. Tudo bem, Maria Gabriela vestindo preto, que elegância, hein? E a Tati vestindo jeans, meu Deus, é jeans, é? Do outro lado, que que que, para com a tua graça, que que, tudo bem? Tati aqui. Ah, brincando, rapaz. Gustavinho já falei com ele, mas fala de novo. E aí, beleza? Tudo bem? Esse aqui é o Jameson, primo da? Da Tati. Da Tati, pronto, show de bola. Já falei com todo mundo? Já. Aqui, vovó? Hoje é o aniversário do seu neto, quantos anos? Fica ali, netinho, do lado da vovó. Isso. Quantos anos? Treze anos. Este meu neto, este meu garoto que eu amo. Treze anos de idade. Pedir para o pessoal do canal, deixar nos comentários uma mensagem especial, o que dizer nesse dia? A senhora, como vó, o que que a senhora reproduz nesse momento para ele e para o pessoal que acompanha? O que é um momento como esse para você? Um momento como esse é muito gracioso, porque além dos colaboradores proporcionar um momento desse, de felicidade para ele, a felicidade maior é minha. E o que eu desejo para todos que fez e esse dia acontecer, essa felicidade, paz e saúde. E sem Deus. E gente, uma salva de palmas! Que maravilha, então. Show de bola. Olha que bolo maravilhoso, hein? O negócio está chique. Vem para cá, então, meu filho. Na tua posição aí. De aniversariante. Olha que chique, cara. Que massa, hein? Olha para cá. Aê, dá um sorrisão. Desse lado, as três vovós. Mas posso te chamar assim? Pode. Dona Dalvina, Dona Elizabeth e Dona Jesus. Nunca vou esquecer. Quando é que as senhoritas vão embora? Vamos sexta-feira. Meu Deus, não dá nem a gente fazer um almoço assim, não? Não dá nem para a gente reunir um almoço aqui, não, será? Sexta-feira agora? Sexta-feira. Meu Deus. Eu queria ter convidado você para vir um almoço, mas vou ser muito ocupada aí. Só que nós vamos inventar alguma coisa, viu? Vamos inventar alguma coisa linda. Gente, olha, eu quero... As duas são lindas. Vocês duas são lindas, viu? Mas o estilo da Dona Jesus... Dona Jesus, o que é isso, bebê? Roubou a serra, Valiosa. Eu sempre gosto de me arrumar assim, né? Aí os pessoal dizem que é porque eu não quero ficar velha, porque... Não, não é questão de não querer ficar velha. É se cuidar, não é? Porque toda a vida eu gostei de ser assim, né? É estar bem. É estar bem. Consigo mesmo, e é isso que importa. Tá bom? As duas princesas ali também. E o Ítalo aqui no meio, completando hoje 13 anos. A galera que está aqui com a gente, a multidão de menino, ó. Buscamos tudo na Hilux branca. Mentira, gente. Carregamos tudo na Pop. 45 viagens. Está todo mundo muito triste. Está todo mundo muito parado. O que está acontecendo? Eu quero ver qual a galerinha mais animada do YouTube agora. Eu vou fazer apenas uma pergunta. Aqui tem menino pra lá e pra cima. Tem muita gente aí pra ir. Atenção, Brasil. Tudo bem com vocês? Sim! Não, ainda está muito fraco. Ainda está muito fraco. O bolinho vai ser devorado daqui a pouco. Mas pra esse bolo ser devorado, eu preciso de mais energia. Atenção. Tudo bem com vocês? Sim! Não, gente. O que é isso? Tudo bem com vocês? Sim! Agora sim, uma salva de palmas especial. Obrigado por tanto carinho. E nesse momento, a vovó. Vem aqui, a vovó. Vovó, vovó. Menina, eu estou ansioso pro nosso desfile, ó. E eu mais ainda. E eu mais ainda. Não, mas eu estou mais. Eu estava pensando que a desfile era hoje. Pois a gente organiza, tá bom? Desfile agora. Gente, um desfile agora. Agora, eu quero um pouco de pessoas desse lado e um pouco de pessoas desse outro lado. Agora, o pessoal do canal acompanha nesse momento. Vem pra cá. Um pouquinho de gente pra esse lado aqui. Vem, vem, vem. Isso. Tá bom. O resto fica lá. Forma o corredor nesse momento. Um bocado aqui, outro bocado lá. Atenção, Brasil. Com vocês na passarela. Uma das mulheres mais lindas do mundo. Quem concorda, bate palma. Cadê meu DJ? Música meu DJ. Com vocês, Rainha Elizabeth. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Meu Deus do céu. O que é isso, bebê? É isso aí. É isso que o Brasil gosta. Cadê as palmas? Olha. Pode voltar, pode voltar. Amei, adorei. Ela que está vestindo um vestido internacional avaliado em 150 mil dólares, viu? A Dona Jesus, olha, amou, né, Dona Jesus? Amei. É alegria, né, meu amor? Olha, isso aqui... Eu não quero ensinar, não. Não? Não quero ensinar, não, porque eu não sei. Esquenta a cabeça. Fica tranquila. A Elisa mesmo é que gosta desse negócio. Ela que gosta do movimento, das passarelas. Olha, isso aqui foi só um teste, tá bom? Só um teste. O oficial ainda vai chegar. Então vamos organizar, cantar os nossos parabéns. Mas todo mundo pode se aproximar, por gentileza. Gente, pode chegar pra cá que não paga nadinha, tá? É tudo grátis. Vamos nesse momento cantar os parabéns 13 anos de vida para o Ítalo. Que Deus o abençoe muito, né? Antes das minhas considerações, que Deus continue te abençoando. Tá bom, garoto? Deus continue te abençoando. E você deve lembrar daquele dia em que nós o encontramos. E que você alcance todos os seus objetivos. Certinho? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer dizer parabéns pro amiguinho? Porque é muito importante esse momento, hein? Opa! Feliz aniversário. Aê, palmas, gente. Gostei da atitude da Gabi. É isso. Alguém mais, alguém mais, alguém mais? Ou tá todo mundo tímido? Bora, que isso promete muito tarde. Tem que focar, prometo. Aê, olha. Aê, palmas, gente. Ó o Guilherme também. Aê, o Gustavinho, as meninas. É isso aí, a gente tem que estar incentivando esses momentos. Ó o Guilherme. Feliz aniversário. Olha aí. Olha aí, palmas. O menino sempre tem coisa boa pra dizer. Então, nesse momento, está decretado o hino do aniversário. Vou puxar aqui, vocês acompanhem daí. Fechou? Atenção, Brasil. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. É o que nós desejamos. Muitas felicidades. Viva! Show de bola. Eita, a vela não era agora, não, gente? É, era agora. A vela era agora. Meu Deus. Você disse que ia organizar. Meu Deus do céu, essa vela aí é um perigo. Parece que é aquelas velas que explodem. Deixa eu ver aqui. Segura, 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 segura. Vamos ter que cantar. Como é que acende esse negócio aqui, gente? Ah, agora está ruim. Você disse que você que está bem. Eu não sei. Gente, antes de acender essa vela especial, que parece um ketchup, né? Eu quero mandar um abraço para a Célia Nogueira, de Campo Grande. Ela que enviou esse bolo para a gente, chegou hoje pelos Correios. Ainda bem que o pessoal do Correio não amassou o bolo, galera. Veio lá de Campo Grande, Célia Nogueira. Um beijo. Receba os aplausos do pessoal. Aê! Avaldo Vítalo! Olha, mas é linda. Como é que faz, gente? Aqui, né? Onde é que a gente vai colocar esse negócio aqui? Pessoal que está acompanhando, não esqueçam de deixar aquela mensagem de aniversário. Posso tirar? Isso aqui a gente não come, não, né? Será? Não, não come não. É aqui ou aqui? Ah, eu não sei. Ah, isso aqui é para Célia? Não, é o vermelho. Ah, esse aqui? É, não. É o vermelho, tia. É assim. Calma, Brasil. Gente, eu peço muita atenção. É assim. Essa vela está escrito o negócio aqui. Cuidado, ela explode. Meu Deus. Cadê o isqueiro? O poço não vai acender também. Gente, é acender e correr. Porque a bicha explode. Só fica quem é corajoso, viu? Eu fico. Eu fico. Eu não sou nada. Ó, presta atenção, hein? PÁ! Calma, gente. Não vai explodir, não. Já saiu dessa imagem de explodir. Sim, gente. Que dia é que ela vai explodir? Cinco horas depois, já foi. Minha, acabou o folgado e o isqueiro da dona Jesus. É, eu acho que... É, eu tenho certeza que é desse lado aí. É desse lado aqui. Ó, se não der certo, a culpa é desse medo. Vem aqui, ó. É, do que é, do que é. Brincadeira. Vamos lá. É assim, assim. Ai, gente. Ele disse que pode confiar. Então, vamos lá. Se acendeu, eu quero todo mundo bater no palmo, hein? Com o dedo. No fogo. Parabéns pra você, nossa brava querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. É o melhor desejamento. Muita felicidade, viva! Agora sim. Agora eu gostei. E é isso. Cadê o discurso, cara? Vamos pro discurso. Discurso. Muito obrigada. É muito pequenininho esse discurso, mas tudo bem. Vamos lá. A nossa faca já está aqui. Atenção, o nosso primeiro pedaço. Pra quem será? Calma. Pra quem será? Muito cuidado. Corte primeiro. Gente, agradecer o carinho do pessoal. Ano que vem, eu vou comprar uma van de 48 lugares. Pra carregar o povo, né? Pra carregar o povo. Aquela Hilux branca que eu tenho, não está dando conta, não. Foram 10 viagens pra carregar todo mundo. Já, Fio? Não, não sei. Eu sou péssima em fazer essas coisas. Eu também não sei não. Posso ajudar? Sim. Pronto. Segura. Calma. Respira. O Brasil está com você. O Gustavinho está na expectativa que seja pra ele. Né, Gustavinho? Pronto. Acho que todo mundo já sabe pra quem vai ser. Pra quem vai ser? Pra minha vôzinha. Palma. Eu agradeço muito a senhora que patrocinou. E a Célia Nogueira. A felicidade toda. É o Brasil que está com a senhora. É o Brasil que está com nós todos. E a senhora está linda demais. Eu estou muito linda. E gosto desse porvão lindo que manda essas porvindas pra nós. O Brasil são coisa mais linda. Olha, nesse momento tem um monte de vôzinha e vovôzinha. Vôzinha, de vôzinho e de vovôzinha assistindo a senhora. Hoje eu mando um abraço a um monte de vovôzinha, um monte de vovôzinha e que todos serão felizes que nem eu. É vida! A senhora pode ou não pode comer bolo? Posso. Só um pedacinho? Um pedacinho. Então permita-me, madame. Permita-me, madame, que o aviãozinho vai estar pousando nesse momento. Zum! Olha! Prontinho. Parabéns, viu, pelo seu aniversário. Ô, é dele ali, né? É você. Gente, está liberado. Eu pedi apoio da Conceição. Me dá aqui a bebê, Conceição. Vem, vem, vem. Não chora, tá, meu filho? Meu Deus do céu. Cadê Tati? Tati e Gabi. Por gentileza, ajudem a serenica. Eu estou aqui com vocês, tá bom? Vou colocando o fenerrelante. Ô, Gustavinho, obrigado, hein? É fenerrelante. O Gustavo pareceu o Chaves. Ele foi pegar aqui e derramou tudo. Mas tá bom. O importante é ter saúde. Cadê, gente? Quem é que vai cortando esse bolo aí? Não sabe. E aí, meu Deus do céu. De qual? De isso aí. Olha, a gente tem docinho. Nós temos salgadinho. Oi. Tu quer desse? Segura, Gustavinho. Porque quer de pé. Vamos montando aqui os nossos pratinhos também. Tá bom? Tá bom. Meu Deus. Quem quer esse pedaço aqui? Eu quero bater. Eu quero bater. Aê, povoado, Santo Antônio. Obrigado pelo carinho. Gustavinho na fila. Gente, alguém libera o Gustavinho? Ei, Mati, como é que é? Opa, desculpa. Deixa eu liberar logo o Gustavinho. O Gustavinho tá aqui desde... Só isso. Três horas. Tu quer salgadinho, pai? Quer? Pega. Pega o seu, Mati. Pega o seu. Vem, Gustavinho. Gente, eu amo ver o Gustavinho comer. Acompanha aqui pra vocês verem aqui. Coloca o brigadinho. Vem, Gustavinho. Eu amo ver o Gustavinho comendo porque ele é muito de boa. E ele não conversa, ele só come. Aê. Tá gostoso? Tá. Então, maravilha. O primeiro pedaço de bolo foi pra você, tá? Pronto. Olha aí, o Gustavinho não briga não. Aê, garotinho. Vamos acompanhando aqui? Cadê a Zinha? Ó, bebê. Pode sentar aí, ó. Senta aí, Lenê. Já bota aí. Olha aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha aqui. Olha que peda aí, né, irmão. É aqui. A gente se ama muito, né? É. felicidade, mais ainda um dia desse. Quando a felicidade der pra mim, pra ela, pra mim já é um dobro. Maravilha. Então, bom demais. Esse é o seu João, irmão. A dona Elisabeth. Que maravilha. Pessoal, nesse momento, então, a gente encerra a nossa participação por aqui. Opa, obrigado, hein? Apesar do que eu já tinha comido, mas tá ótimo. Um beijo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que esse garoto tenha aí 100 anos de vida pela noite. Tchau! Tchau!